Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje nós vamos fazer essa máscara. Olha que máscara linda, um detalhe maravilhoso aqui, tá? Eu tô deixando molde em PDF, tamanho G, que é o que eu uso, que normalmente é o tamanho que as pessoas usam, né? E o M. E nós vamos também aprender a fazer esse molde passo a passo, tá? Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e você que não está inscrito, se inscreva, que gosta do meu trabalho. Quero agradecer a todos também que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, né? Larissa e Daréu, muito obrigada. O link do canal delas tá aqui embaixo também, tá? O link dos moldes de PDF, né, eu falo também no passo a passo, tá aqui embaixo, tá? Só é acessar e imprimir em tamanho real. Ah, me sigam no Instagram que eu vou ficar muito feliz. Gente, eu não estou aparecendo no vídeo porque eu tô doente, tá? Eu tô com problema de rinite alérgica, eu tô com os olhos inchados, né, inflamados, tá? Mas eu não quero deixar de fazer as aulas pra vocês. Então, vamos começar. Um grande beijo pra vocês. Nós vamos fazer aqui o molde tamanho G, que é o tamanho que eu uso. Que é normalmente esse tamanho, tá? Que as pessoas usam, tá? Então, vamos lá. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 16,5 por 18 centímetros. 16,5 é a largura da máscara. Então, vamos começar aqui. Dessa base pra cá, vocês vão marcar 3,5 centímetros. Dessa base pra cá... Vocês vão marcar 7,5 centímetros. Aqui, 3,5 e aqui, 7,5. Aqui embaixo. 8 centímetros. Daqui pra cá. 8 centímetros. 8 centímetros. Aqui embaixo, 4 centímetros e meio. Aqui, aonde vai ser a lateral da máscara, vocês vão marcar 6 centímetros. Aqui na parte de cima. 5 centímetros e meio. Agora, vamos começar. Aonde eu marquei 5 centímetros e meio e 3 centímetros e meio, nós vamos fazer... Uma marcação. Daqui, da onde eu marquei 3,5 centímetros e meio, pra cá, vocês vão marcar 6 centímetros. E vamos... E vamos... Marcar... Marcar... Pra cá... 2 centímetros. Aí, vamos só juntar essas partes aqui das marcações. Aqui, que é a parte do nariz, essa parte aqui... Vocês vão encontrar o meio, porque aqui é 6. Encontrou 3. Agora, vai subir... 0,2. 1 no segundo, no terceiro risquinho, vocês marcam. E só é fazer uma curvinha aqui, ó. Que é a parte do nariz. Fica assim. Quem quiser fazer... Isso aqui é a tampa de um pote de margarina de 250 gramas. Quem quiser, faz isso, olha. Coloca essa tampinha e pega de uma pontinha a outra e faz isso. Tá? Fica assim. Tem as duas opções. Agora, de 3,5 a 7,5, nós vamos fazer um risco também. Ficou... Aqui ficou 8,4. A metade é 4,2. Pronto. Aqui eu vou subir 0,7. Menos de meio centímetro. E vou só fazer... Uma curvinha, olha. Pronto. Faz essa curva, ou vai descendo essa marcação aqui. Aqui, onde eu marquei 8 e aqui 4,5... Essa aqui, vocês viram que é a parte da frente da máscara, tá? Nós vamos marcar. Puxar uma linha daqui, 8 até 4,5. Vamos encontrar 1,5. Aqui, deu 9. A metade é 4,5. Eu vou subir meio centímetro. Pronto. E vou também fazer uma curvinha que vai acompanhar essa aqui, ó. Fica assim. Agora, da onde eu marquei 4,5 e aqui 6, eu vou riscar. E vou marcar, eu já risquei. Vou marcar aqui. 3 centímetros. Pronto. Marquei 3 centímetros. Vou subir... 1 centímetro e meio. Vou fazer isso aqui agora. Fazer essa ligação, né? Aqui é 1,5. E aqui é 3. Até aqui. Agora, da onde eu marquei? Essa aqui, eu vou até essa base, que é o 6. Pronto. Dessa parte aqui, que eu risquei agora, nós vamos entrar 1 centímetro. Agora, só é fazer essa ligação aqui dos 5,5 para 1 centímetro. Olha, e aqui... Tem que fazer isso aqui, gente. Só dar essa arredondadinha bem leve, olha, nesse biquinho aqui que eu sempre faço, né? Pronto. O molde está pronto. Olha como ficou. Lembrando que ele está também em PDF. Esse aqui é o G, vai estar o tamanho G e o M. Quem quiser diminuir, gente... Por exemplo... Ah, eu quero diminuir para o P. Aqui você diminui 1,5 centímetro. E aqui na frente, você vai diminuindo 1 centímetro. Aqui também. Ou seja... Em todas as laterais, com exceção daqui, aqui é 1,5. O resto tudo é 1 centímetro. Tá? Que você vai chegar ao tamanho P. Ok? Mas vai estar em PDF, já está em PDF o M e o G. Aqui na descrição do vídeo, tem o link. Tá bom? Então, eu vou deixar também no grupo Lulamper Moldes a foto dele. Quem tiver interesse, se inscreva no canal. Peça participação no grupo, que está aqui abaixo o link. Peça participação, que eu aprovo com muito prazer, tá? Eu vou deixar assim, mas nós vamos cortar ele por aqui, tá? Que depois eu vou fazer outro para tirar uma foto, para deixar no grupo. Ok? Esse aqui é o tamanho G. Deixa eu cortar para vocês. Vamos cortar? Vamos cortar? Vamos cortar? Fica assim, tá? Nós vamos cortar do mesmo tamanho, ok? Estou usando o tricoline de algodão e cortei o molde do mesmo tamanho, duas peças, principal e duas para o forro, tá? Elástico. Estou usando o número seis. Vinte e um. Deixa eu só fazer direitinho para vocês verem aqui. Vinte e um centímetros. São dois, né? Então, vamos fazer isso, olha. Eu vou fazer isso aqui. É uma peça rápida, tá? Mas muito bonita. Costurar. Fazer isso nas duas peças, que eu vou fazer aqui, eu vou fazer nas duas. Costurar. Pezinho de máquina, o pezinho da minha máquina é 0.75. Vou costurar aqui em toda a volta, desse aqui também. Depois que costurar essa parte da frente... Aí, eu vou fazer isso. Eu tô colocando direito com direito e direito com direito. Vou passar a costura. Depois que passar a costura, eu vou fazer isso, olha. Isso aqui é a parte de cima. Essa aqui é onde tem a partezinha aqui, ó. Tá? Tá? Vou colocar direito com direito, uma costurinha pra um lado e outra pra outro. Vou passar um pezinho de máquina. Olha. Aí, eu passo um pezinho de máquina aqui, sempre juntando costurinha com costurinha. Venho por uma lateral e termino aqui. Essa lateral vai ficar aberta, que é por onde nós vamos desvirar, ok? Já costurei, deixei essa lateral aqui, olha, aberta, tá? Quem preferir fazer essa dobra antes de costurar, pode fazer. Eu vou dobrar depois, tá? Pra inserir o elástico. Observe aqui um detalhe, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte de cima e tem isso aqui. Aqui, né? Vem reto isso aqui, olha. Aí, chega, faz a curvinha. Então, quando... Nessa parte da curvinha aqui, vocês têm que dar... Um pique. Que é pra peça ficar bem definida. E eu também já tirei o excesso, tá? Agora, eu vou desvirar, passar bem a ferro e já mostro pra vocês, tá? Já vou também colocar isso aqui pra dentro, quando for passar ferro, tá? Vou dobrar. Gente, olha o detalhe. Olha que máscara linda que ficou, tá? Ela é muito confortável, tá? E o detalhe dela é muito bonito também. Agora, nós vamos passar uma costurinha rente. Tem gente perguntando, o que é costurinha rente? Por favor, eu peço que assistam os vídeos. Porque isso... Não por mim, isso atrasa o trabalho de vocês. Porque eu... Eu explico tudo. Eu falo... Tiro todas as dúvidas nas explicações pra evitar que perguntem. Eu não tenho tempo de estar respondendo, tá? Às vezes, quando eu vou responder, já passou uma semana. Né? E isso vai atrasar o trabalho de vocês. A costurinha rente é aquela costurinha que fica na dobra. O pezinho de máquina, a gente já sabe, né? Aquele que o pezinho vem aqui. E a costurinha rente é essa costurinha que vem bem próximo à dobra da costura aqui, ó. Tá? Então, nós vamos passar uma costurinha rente nessa lateral e nessa outra aqui. Aonde vamos inserir o elástico, não vamos passar. Depois que passou essa costurinha rente, eu vou pegar o elástico, tá aqui, ó. Vou colocar e vou dobrar um centímetro e meio. Aqui. Tá? Dobro um centímetro e meio e passo a costurinha rente também, que é pra prender, olha. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Faço nas duas partes e a máscara já vai estar pronta. Vamos lá? Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Então, já passei a costurinha reente, já posicionei os elásticos, tá? Agora, deixa eu mostrar, sempre eu mostro, né, o elástico, principalmente porque deve ter gente me assistindo pela primeira vez. Eu faço esse nozinho assim, olha, um por baixo e o outro por cima, que é pra evitar de soltar, né, ele fica bem presinho. Eu faço assim e coloco pra dentro. Pronto. Agora, eu vou medir aqui as medidas pra vocês, tá? Olha, essa parte aqui da altura tem 15 centímetros... Não, tem 16 centímetros. Aqui, que é a parte mais saliente, né, tem 13 centímetros. Daqui pra essa pontinha, 11 centímetros e meio. Aqui embaixo... Dez centímetros. E aqui na lateral... Cinco centímetros e meio. Tá? Então, tá pronta a máscara. Como eu já falei pra vocês, eu tô doente, tá? Dos olhos, né, pelo menos de rinite alérgica. Não vou colocar pra vocês verem, tá? Mas quem já conhece meu trabalho, sabe que as máscaras que eu faço se encaixam muito bem. Porque eu sempre experimento antes de fazer a modelagem. Tá bom? Então, deixe seus comentários. Obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.